Bom dia, o homem que começou uma carreira que já vai longa, exatamente no Brasil, como é que isso foi? Eu comecei na rádio Tupi Difusora, que na época era uma força extraordinária no Brasil, depois dissolveu-se, era emissora de um grande homem do Brasil, chamado Dr. Assis Chattobriand, conhecido internacionalmente, dei aí os meus primeiros passos em rádio e imediatamente, graças a Deus, obtive repercussão e fui numa ascensão extraordinária que me conduziu até aqui. O seu Brasil foi pra rádio por vocação ou por excelente? Não, não, por vocação, por amor mesmo, era meu sonho desde criança, já sonhava com isso, que me entusiasmou ainda mais para fazer o rádio desportivo, principalmente, porque eu não faço só rádio desportivo, só que em Portugal é que eu tenho feito só rádio desportivo, já fiz um programa na rádio comercial que não era desportivo e que para minha felicidade também repercutiu muito aqui, só que era na madrugada e pelo feitinho do meu programa não devia ser para a madrugada, por isso eu parei. Mas eu devo dizer que fiquei muito deslumbrado em 1938, quando eu estava nos meus 15 anos, com um grande locutor desportivo do Brasil chamado Galiano Neto, que transmitiu o campeonato do mundo de futebol em que o Brasil se destacou extraordinariamente, realizado na França, e aquilo mexeu comigo de tal forma, me empolgou de tal forma que eu fiquei com a ideia fixa de que eu também deveria chegar à mesma posição dele. E, felizmente, cheguei a essa posição no Brasil. Mas, no Brasil, como é que era a rádio no Brasil nos tempos em que começou exatamente a trabalhar na rádio? Olha, sempre foi dinâmico o rádio, aqui vocês dizem a rádio, nós no Brasil falamos o rádio, sempre foi dinâmica a rádio no Brasil, sempre, muito dinâmica, com muita gente, com muitas ideias, com muita vocação também, porque eu acho que todos os que fazem rádio no Brasil fazem-no por vocação, e o rádio brasileiro cresceu de tal forma, espantosamente, que no setor desportivo, então, é considerado o melhor do mundo, sempre foi considerado nos outros países como o melhor do mundo, e expandiu-se de tal forma que alcançou esse prestígio em comum. Qual eram os programas mais populares da altura? Lembra-se no Brasil? Eu lembro de muitos programas, muitos programas mesmo. Você vê, nós tínhamos um outro homem famoso, famosíssimo, para mim considerado o maior compositor musical de todos os tempos do Brasil, o Ari Barroso. O que foi chamado do novela Cananga do Japão? Cananga do Japão. O Ari Barroso, que vocês conhecem, ficou conhecido também em Portugal, é o grande autor da Aquarela do Brasil, uma música que rodou o mundo, e o Ari Barroso era locutor esportivo também, era locutor esportivo. Ele era um grande narrador e tinha uma originalidade, até que eu vou contar aqui, que Portugal de hoje não conhece. Ele tinha uma gaita, inclusive todos chamavam a gaita do Ari. Quando aconteceu o golo, em vez de ele gritar golo, ele tocava a gaita, a gaita, a gaita, e era um espetáculo, o país todo ficava fascinado por isso. Era um verdadeiro espetáculo. É uma originalidade que eu estou contando, e o Ari Barroso morreu, e a gaita acabou, a gaita desapareceu, e ninguém mais criou um estilo como esse do Ari Barroso. Mas nós temos estilos grandes e era um compositor suelto. Era uma fábula, uma fábula. Tinha uma inspiração extraordinária, acho que como compositor não vai aparecer igual. Tanto na letra, como na música, consagrou-se nacional e internacionalmente. Foi muitas vezes chamado aos Estados Unidos, por causa disso. E isso é uma demonstração do que era o valor do Ari Barroso. Vamos recordar o Ari Barroso. No São Brasil, vamos continuar a falar da rádio brasileira, de outros tempos. Dos tempos, por exemplo, de uma Carmen Miranda, portuguesa, que foi para o Brasil, e que atingiu o Brasil fama internacional. Lembra-se da Carmen Miranda? Lembro-me demais da Carmen Miranda. A Carmen Miranda, as suas gravações eram tocadas dia e noite no Brasil, o estilo dela muito peculiar dela, totalmente dela, estilo próprio. Depois foi muito imitada, exatamente por causa do estilo, que era extremamente original. A Carmen Miranda tocava no fundo da alma da gente com as suas interpretações, com a sua forma toda exclusiva dela de ser. Acompanhei-a durante muito tempo nos discos, na rádio, no cinema, principalmente no cinema dos Estados Unidos, onde ela se consagrou. E é natural que eu estou à vontade para falar de Carmen Miranda. Recordo-me só como viveu-se com a Carmen Miranda. Não, não, não cheguei a ter convivência com ela. Não cheguei a ter convivência com a Carmen Miranda mesmo, porque a Carmen Miranda, eu comecei e logo depois a Carmen Miranda foi para os Estados Unidos. Praticamente nos primórdios da minha carreira. Não chegamos a ter convivência. Eu era apenas um grande admirador dela. Em que amei com a sua carreira? A minha carreira começou como jornalista, que eu vou comemorar inclusive o meu jubileu de ouro agora em 1993. Eu vou comemorar aqui em Portugal, espero fazer uma festa gigantesca. Como jornalista, comecei em 1943. Então, em 93 eu vou completar meu jubileu de ouro, 50 anos de carreira. E como rádio, eu comecei em 1947, exatamente na Rádio Difusora de São Paulo, que na ocasião era uma força extraordinária na vida radiofônica do Brasil. Eu queria contar a você dois detalhes muito importantes na minha carreira e na minha vida. Força! Eu estou na história da televisão brasileira e da televisão em geral, da televisão da América do Sul, como o primeiro locutor esportivo de televisão da América do Sul. Inclusive, isso está no meu currículo, que eu publico todos os anos na festa do Troféu Randula, que é a criação minha, como você sabe. E eu sou o primeiro locutor esportivo de televisão da América do Sul. Todos os anos lá, quando os jornais contam a história da televisão, no aniversário da televisão brasileira, que é em setembro, foi no dia 20 de setembro de 1950 que a televisão brasileira foi inaugurada e nasceu, evidentemente. Eu fui o primeiro a ocupar o microfone e o vídeo da televisão brasileira, exatamente com essa função. Isso é um motivo de um grande orgulho para mim e todos os anos, quando se conta a história da televisão brasileira, conta-se isso, cita-me e eu fico muito feliz com isso e muito orgulhoso com isso. Outro detalhe é que eu fui também da equipa fundadora da Rádio Nacional de São Paulo, que hoje é a Rádio Globo. Fui eu o primeiro condutor esportivo da Rádio Globo, que era, na ocasião, a Rádio Nacional de São Paulo em 1952. Esses dois fatos constituem, para mim, um motivo de verdadeiro privilégio na minha carreira e, em comparação com vários outros elementos de extraordinário valor no mundo radiofônico brasileiro. O Wilson Brasil, vamos continuar a recordar os tempos da Rádio Brasileira. Fundamentalmente, trabalhou no desporto, naturalmente, é o grande homem do desporto radiofônico, mas teve, com certeza, outras participações na Rádio, independentemente do desporto. Sempre tive, principalmente programas de estilo cultural, sempre fiz questão de apresentá-los. Eu tinha um programa que se chamava Audição Wilson Brasil, tinha duas horas de duração, no horário nobre diário, das dez da manhã ao meio-dia. Esse programa tinha uma audiência extraordinária, estendia-se por todo o país. E é um programa, sempre as emissoras em que eu trabalhava faziam questão de colocar o meu nome no nome do programa. E isso, para mim, evidentemente, tinha um significado especialíssimo, é claro. O que que era esse programa? Esse programa, eu fazia perguntas de conhecimentos gerais, fazia pergunta e o ouvinte respondia por telefone. Enquanto ele pensava e telefonava respondendo, eu tocava um sucesso do momento, sempre sucesso do momento. O programa tinha audiência por causa disso. Sucesso do momento e fazia perguntas de conhecimentos gerais, perguntas interessantes, procurando esclarecer coisas que as pessoas, às vezes, não conheciam. Então, vamos lembrar, posso lembrar, por exemplo, uma pergunta dessas, por exemplo, o que que quer dizer SOS, o pedido de socorro, uma coisa assim? Eram coisas assim que ajudavam muito as pessoas a ficarem conhecendo aquilo que elas não conheciam, não é? E tudo isso repercutia de tal forma que eu me sentia cada vez mais incentivado a prosseguir. E fiz esse programa durante vários e vários anos, não é? Os em Brasil recordam alguns dos êxitos desse programa, êxitos de canções, naturalmente. Ah, lembro, lembro bastante. O início da carreira do Roberto Carlos, praticamente dentro do meu programa. O início do Calhambéque. É, o tempo do Calhambéque, parei na contramão e tudo isso. Suzy, o primeiro sucesso dele foi Suzy, né? O Altemar Dutta, um grande cancioneiro brasileiro também, que esteve no início da carreira no meu programa. E vários deles, Wanderlei Cardoso e vários outros que estiveram sempre em evidência no meu programa. O Benito de Paula, que vocês já tocaram muito aqui também, apareceu pela primeira vez no meu programa. O outro que apareceu muito no meu programa, o Sérgio Reis, que hoje aderiu completamente à música Sertaneja no Brasil. E assim por diante. Muita gente famosa nasceu no meu programa. E isso, evidentemente, conforta-me com a lembrança disso. Você me está fazendo emocionar-me ao lembrar-me de tudo isso neste programa de hoje. Ah, sem querer sucessos, né? Quero lembrar que, por exemplo, quando os Beatles apareceram, I want to hold your hand. Foi o grande sucesso, o primeiro sucesso dos Beatles. Eu tocava demais. Eu tinha que tocar todo dia, porque o pessoal insistia para que eu tocasse todo dia. E assim por diante. E fizeram-se logo versões brasileiras. Ah, muitas versões brasileiras eram feitas dos grandes sucessos espalhados por este mundo afora. Tanto da Inglaterra, como de outros países europeus, franceses, italianos, como dos Estados Unidos. E sempre houve versões. E essas versões, às vezes, eram mais... tinham mais efeito do que a própria original. Você no Brasil lembra-se de artistas portugueses que tinham ido até o Brasil nessa altura? Ah, lembra-me. Lembra-me da primeira vez que a Amália Rodrigues foi ao Brasil? Lembra-me como se fosse hoje. Eu estava começando a minha carreira na Rádio Tupi de São Paulo. E eu estava... e eu fazia questão de ficar no auditório. Naquela época, a rádio tinha auditório. Os programas de auditório eram programas animadíssimos. Hoje isso não existe mais no rádio. Os programas eram com auditório e com a participação do público, inclusive. Não é? E a Amália Rodrigues é a primeira vez que foi ao Brasil. Lembra-me como se fosse hoje. Nós tínhamos uma cantora portuguesa no Brasil, que também era conhecida aqui. Mas ela era a mais conhecida no Brasil, Lester de Abreu. Foi uma grande cantora portuguesa também, que viveu durante muito tempo no Brasil. E continuou vivendo lá. Ela e a filha continuam vivendo lá. O Francisco José era adorado no Brasil. Maria da Graça. Maria da Graça. Maria da Graça é sensacional também. Acompanhei a primeira... A primeira temporada dela lá no Brasil e depois ficou... E ficou durante trinta e tantos anos lá no Brasil. Todos esses elementos... E ficou também no meu... Manuel Monteiro. Manuel Monteiro. Esse, inclusive, era meu amigo. Manuel Monteiro também. Todos esses passavam por... Nessa época, pelo cast da Tupi, que era, na ocasião, a emissora mais popular. Depois veio a Nacional, que acabou superando o Tupi. Depois veio a Globo, que acabou superando o Nacional. A Bandeirantes, que vocês pouco falam aqui em Portugal, mas que é uma potência extraordinária. A Rádio Bandeirantes. O Jurato Reis sabe disso. E assim por diante. Olha... Há muita coisa que eu estou levando hoje nesse programa e que me comove realmente. A Bandeirantes. O São Brasil veio para Portugal em 1971. Por quê? Olha... Eu vinha muito aqui antes de vir para ela ficar. Antes de erradicar a minha Portugal. Eu vinha muito. Passava muito. Eu vinha, por exemplo, comentar jogos da seleção brasileira em outros países. E sempre na volta ficava pelo menos uma semana em Portugal. Sempre na volta. E como eu sempre vivi para os portugueses no Brasil. Sempre. Eu apaixonei-me por Portugal por causa do espírito de aventura dos seus descolidores. Da coragem dos seus descolidores. Da forma destemida como eles se portaram perante o mundo. E isso apaixonou-me a história dos descolidores. Foi que me fez ganhar essa paixão por Portugal. E lá no Brasil eu tinha um programa dedicado exclusivamente aos portugueses. E eu fazia coisas incríveis nessas viagens que eu vinha para aqui. Eu fazia programa de uma hora e meia por essas aldeias. Fora, anonimamente. Portugal ainda não me conhecia. Pelo menos o pessoal de rádio, de televisão e de jornal ainda não me conhecia. Ele fazia programas de uma hora e meia dirigidos diretamente, transmissão direta para lá. Colocava parentes que não se viam e não se falavam há 20, 30 anos no ar. Era uma coisa emocionante, uma coisa linda. Eles depois queriam pagar essa despesa, essa linha aí. Eu não admitia, não aceitava, porque para mim perdi o sabor. Pagava com o dinheiro dos meus patrocinadores. E era uma coisa linda, foi uma coisa linda que ninguém nunca mais vai fazer no mundo. Isso eles mesmo lá reconhecem. Eles nunca aceitaram que eu parasse, nunca aceitaram. Mesmo sendo portugueses, sabendo que eu vinha para Portugal, nunca admitiram isso. Mas hoje estão felizes por saberem que eu me ediquei aqui definitivamente. Às vezes quero ir embora, muitas vezes já tentei ir embora. Todo ano o programa iria embora e eu não consigo ir, exatamente porque o coração não deixa o empenho para que eu fique, faz com que eu fique. E é assim que tem sido. E eu vim arrastado por amigos. Vim para fazer um troféu gandula. Troféu gandula que é o meu orgulho. Foi a minha criação, 18 anos já de troféu gandula, de caráter mundial. Inclusive Portugal foi o país que eu mais distingui no Brasil com o troféu gandula. Levei uma vez 5 portugueses para receber o troféu gandula lá. O Beto Coelho, o Oliveira, o Vitor Santos da Bola, o Fernando Corrêa da Rádio Comercial, o Mário Zambujal da Televisão e o Gastão Diniz da Ilha da Madeira. Foram 6. E levei-os lá para receber o troféu gandula. Foi uma festa portuguesa extraordinária dentro da festa do troféu gandula. Como é que surgiu o troféu gandula? O troféu gandula também é produto de um ideal. Sempre sonhei em lançar um troféu assim para distinguir pessoas e valorizar pessoas. Começou despretensiosamente e transformou-se em uma bola de neve. Fiz 8 anos no Brasil, já são 10 em Portugal. Quando ultrapassei o Brasil, muita gente lá ficou chateada comigo, achou que eu devia fazer lá em seguida o desempate. Acabei desempatando aqui mesmo, já foi no 9º, já no 10º em Portugal e já vai para o 11º, o que o próximo também vou fazer aqui. Troféu gandula é produto de um ideal. Eu, em lugar de escolher, como tanta gente faz, o nome de muitos célebres para o meu troféu, eu escolhi o nome da figura mais humilde do desporto, que é o gandula, que no Brasil é o apanha-bolas. O apanha-bolas aqui em Portugal, no Brasil chama-se gandula. E foi no Brasil que nasceu o apanha-bolas, através do gandula. O gandula era um jogador argentino, muito famoso, que jogava no Vasco da Gama no Rio de Janeiro. E toda vez que a bola saía, o Vasco estava perdendo de um a zero, ou precisava empatar, ou precisava desempatar, era ele quem corria para devolver a bola, por a bola em jogo. E nasceu assim o apanha-bolas, o gandula, deu-se o nome de gandula em homenagem a esse jogador argentino, que ainda vive, já está com quase 90 anos de idade. Já tentei trazê-lo a Portugal, mas a saúde dele não permite, já quis trazê-lo a Portugal. Mas a saúde dele não permite, já está com a idade muito avançada e não tem saúde boa. Então, em lugar de lançar o nome de vulto cérebro, eu recebi o nome da figura mais humilde do desporto. E isso foi o que realmente repercutiu de forma espetacular. Tanto no Brasil como no exterior, eu tenho dados alfagandula por esse mundo afora, por esses países afora, feito festas gigantescas, inigualáveis, não há festa como a minha no mundo, no gênero, e isso tudo é um motivo de muita alegria, porque é o ideal. Eu não viso nada, não admito lucro na festa alfagandula, todos os anos tenho prejuízos, e pago esses prejuízos com o meu suor, com o produto dos meus ordenados durante o ano inteiro. E tenho testemunhas disso, inclusive o produtor do troféu gandula aqui em Portugal. Mas em Brasil, qual a principal diferença existente entre a rádio brasileira e a portuguesa? Penso que, acima de tudo, ele é investigado dessa mesma rádio. Exatamente, é isso que eu ia dizer, é aquele termo que eu usei, é dinâmico. É muito mais dinâmica, é bem mais dinâmica, é impressionantemente dinâmica, porque se você liga uma emissora, não precisa ser a principal, não precisa ser a Globo, não precisa ser a Bandeirante, você liga qualquer emissora no Brasil, você acompanha durante um dia inteiro um rádio dinâmico, movimentado, atraente, você tem sempre atrações para acompanhar. É uma coisa impressionante a forma como o brasileiro faz rádio no Brasil. E isso consagrou de tal forma a rádio brasileira que a sua repercussão se estendeu por outros países, pelo mundo a fora, e muitas vezes você vê que são chamados gente de rádio do Brasil, inclusive para dar espetáculos, o que é profundamente animador. Como são, Brasil, histórias da rádio? Tem, com certeza, muitas. Tantas histórias. Queremos recordar algumas delas? Eu não sabia como ia ser essa entrevista, mas já ali fora, como eu vi você perguntando para a sua entrevistada, Maria João Aguiar, eu falei, devo pensar num episódio interessante também para dizer ali. Eu estava aí sentado esperando você chamar-me para a entrevista. E vou levar um episódio muito curioso, muito interessante, dentro do desporto, dentro do futebol. Eu estava, nesta época, na rádio difusora. E estava praticamente nos primórdios da minha carreira. Mas já eu, graças a Deus, tive essa felicidade repercutida imediatamente que eu entrei para a rádio. E a rádio difusora tinha uma luta terrível com a rádio pan-americana de São Paulo. Havia uma rivalidade tremenda entre as duas no desporto. As duas comandavam o desporto em São Paulo, embora São Paulo tivesse, na ocasião, 17 emissoras. Como tem hoje mais de 20. Só a cidade de São Paulo, né? Então havia essa rivalidade entre a rádio difusora e a rádio pan-americana. Então a gente ficava naquela preocupação de ver o que uma não ia fazer para a gente ir fazer. Às vezes eu levava rasteira, às vezes eu passava rasteira neles. E assim conseguimos sempre um passar à frente do outro, conseguindo transmitir com exclusividade algum acontecimento. E aconteceu um fato original. Só que nós não fazíamos deslealdade. Nós não fazíamos deslealdade. Nunca fizemos. Nem eu, nem o Aurélio Campos, que era o grande nome na ocasião. A Aurélio Campos que infelizmente já morreu. E aconteceu que um dia eles foram fazer um jogo em Uxoa, que é uma cidade do estado de São Paulo. E só eles foram fazer esse jogo e nós não fomos. Mas nós não dissemos que estávamos em Uxoa, nós estávamos dando a informação do jogo por eles. Acontece que eles fizeram uma deslealdade que nós nunca havíamos feito. Eles distorceram o resultado do jogo. Distorceram o resultado do jogo. O jogo não havia terminado, se não me engano, dois a um, como nós também noticiamos. Dois a um, mas não dizendo que estávamos lá em Uxoa. E no dia seguinte, eles abriram uma página inteira no jornal HZ Desportiva, que é o principal jornal da América em desporto. Abriram uma página inteira dizendo que todos estavam em Uxoa. Só que todos sabiam que o resultado foi dois a um, só que não foi dois a um, foi um a zero. E nos gozando e fazendo coisas incríveis. Então, Aurélio Campos disse para mim, nós temos de pegá-los na primeira oportunidade. Porque nós nunca fizemos isso, eles fizeram isso conosco, mas vamos fazer então. Então, eu fui a Lins, uma cidade também do interior de São Paulo, do interior do estado de São Paulo. Lins, fui transmitir o jogo entre a Portuguesa de Desportes, que é o meu clube inclusive, que é o clube dos portugueses em São Paulo, um clube com mais de 120 mil sócios, uma potência extraordinária. E entre a Portuguesa de Desportes e o Linense, que era o clube da cidade de Lins. Era um jogo amistoso e eu fui fazer e eles não foram. Eu consegui a Lins, naquela época havia dificuldades de linha, hoje não existe mais isso. Eu consegui a Lins e eles não conseguiram. Eu fui fazer. Então, Aurélio de lá dizia, internamente dizia para mim, Aurélio Campos, olha, eles estão anunciando que estão aí, eles não estão aí. Falei, não estão, estou só eu, não há mais ninguém, sou a Rádio Difusora aqui. Então, você tem que fazer qualquer coisa para pegá-los. E eu tive uma inspiração que Deus me deu incrível. A Portuguesa de Desportes tinha dois guarda-redes. Todo clube leva dois guarda-redes para o jogo, né? Um, o Bonifácio era um gigantesco de um crioulo, de um preto, um preto gigantesco. E o outro era loiríssimo, o Ivo. Então, eu não sei, que o técnico da Portuguesa de Desportes havia tirado o Bonifácio e colocado o Ivo. E que, logo depois, o técnico arrependeu-se. Isso não podia acontecer no futebol. E eles caíram na maior ingenuidade, como a gente. Arrependeu-se e fez voltar o Bonifácio. E eles deram tudo a mesma coisa, como eu disse lá, uma coisa que não tinha acontecido de nada durante o jogo. Aí foi a nossa vez de nos receber dizer. Todos estavam em mim. Mas só que confundiram tremendamente um jogador loiríssimo com um jogador pretíssimo. E foi a nossa vingança, coisa que eu não gosto de usar o termo vingança, porque é coisa que eu não faço. Mas, naquela ocasião, houve necessidade de fazê-lo, fizemos, e a gozação foi depois para cima deles. Mais histórias, você, no Brasil? Assim, lembrar histórias mais, eu não sei... Histórias divertidas também acontecidas na rádio. Assim... Sigo com outros homens da rádio do Brasil. Há, com certeza, histórias célebres no Brasil passadas com a rádio. Lembre-se de alguma? Está meio difícil assim, Luís. Assim, de improviso, está difícil. É claro que se eu pensasse, tivesse tempo para pensar, eu poderia ter... Eu poderia lembrar outros episódios. Porque há muitos, é claro. Aquelas histórias que se contam nos corredores. É, principalmente... Principalmente aquelas que se contam nos corredores. Mas... Assim, de momento, eu prefiro evitar de dizer do que mentir, né? Porque não estou lembrado. Sinceramente. Lembrei-me desse episódio enquanto você entrevistava a Maria Gessonha. Eu acho que nunca lhe aconteceu um episódio divertido. Durante a minha emissão. Ah, posso contar uma outra. Uma outra interessante. Agora que eu lembrei. Nós, na Rádio Difusora... Veja como era a nossa liderança na briga, na luta com a rádio Pan-Americana. Que hoje é chamada a Jovem Pan. E é uma emissora de grande penetração no Brasil, a Jovem Pan. Desculpe. Nós nunca, na vida, tínhamos transmitido corridas de cavalo. Turf, como nós falamos no Brasil. Turf, as corridas de cavalo. E... Aconteceu que o Jockey Club, um dia, proibiu a emissora, que era especializada nisso, em transmitir corridas de cavalo, de transmitir. Porque achava que ela estava ajudando, estava facilitando a vida aos bookmakers, pro jogo clandestino. Não é? E por causa dessa proibição do Jockey Club, nós resolvemos, nós também, entrar na briga, entrar na guerra. Mas como fazemos? Se nós não podíamos entrar no Jockey Club, ele proibia a entrada de emissoras dentro do Jockey Club. Nós conseguimos, então, bater a própria emissora, que era especializada em transmissão de corridas de cavalo. Havia um grande morro perto do Jockey Club, mas era uma distância boa, um grande morro. Que nós apelidamos, naquela ocasião, estava passando o filme Morro dos Ventos Uivantes. Não sei se aqui em Portugal foi com esse nome que eu fiz. Morro dos Vendavais. Morro dos Vendavais, exatamente. No Brasil era Morro dos Ventos Uivantes. Então, nós apelidamos esse morro de Morro dos Ventos Uivantes. E fomos pra lá transmitido, de qualquer maneira, com grandes lentes, com lentes de longo alcance, para transmitir as corridas. E colocamos um dos nossos repórteres com um microfone de peito, já naquela época conseguimos, secreto, debaixo da camisa, entrar lá para transmitir a pregoação. Transmitia toda a pregoação, o que se jogava em cada cavalo. E eu acabei transformando-me em narrador de corridas de cavalo. Aquilo pegou de tal maneira que gente que nunca se interessou por corridas de cavalo passou a acompanhar-nos. E, às vezes, lá no Morro dos Ventos Uivantes, e uma verdadeira multidão ficaram em volta de nós só para nos acompanharem. É um episódio assim, que eu estou lembrando assim de momento, e que acho que, de qualquer maneira, foi bastante curioso. Unição Brasil, vamos terminar. Eu agradeço-lhe o facto de ter vindo a esta emissão especial da minha amiga rádio dedicada ao Brasil. E, para terminar, escolha um tema musical. Tema musical? Hoje é o domingo com a Gal Costa e o Tim Maia. Bom dia, Unição Brasil. Até sempre. Até sempre. Muito obrigado a você, hein?